Você vai poder mudar o local Então por esses motivos eu vou acabar não fazendo Mas não quer dizer que não vai ter algum vídeo dela É claro que eu estou tirando todas as prints E vou fazer um compilado quando pegar 70 com ela Eu sei que eu poderia fazer algumas partes mais interessantes com a Hancock Mas eu não vi muito interesse nisso Porque uma série que eu quero fazer É mais te explicando Como se fosse esse vídeo aqui que eu vou explicar O básico do básico para as pessoas iniciantes Mas a série que eu quero fazer É mais uma coisa mais completa Das ilhas e tal E por aí vai Bora começar o foco desse vídeo aqui Que eu quero falar Quando você começa o jogo Você tem 5 personagens iniciais para você poder começar Eu vou colocar na tela aqui quais são Caso alguém não jogue o jogo e queira ver quais são Bom pessoal depois de mostrar os iniciais que tem aí no jogo Normalmente quando alguma pessoa entra no joguinho aqui Ela fica... ela não sabe o que fazer cara Não sei Tem pessoas que não sabem o que fazer Às vezes tem preguiça de dar uma procurada Mas normalmente Para quem está com preguiça de saber o que tem que fazer Os objetivos Eles estão marcados com o ícone de exclamação Um quadradinho Que são os NPCs Essa aqui É no caso aqui do bar Eu fiz já algumas missões dela Como vocês podem ver eu já estou nível 11 Eu já fiz algumas missões Por isso que ela ficou É... com um cifrão Porque são NPCs de loja Onde você pode comprar algumas coisinhas que eles tem E vender também alguns drops De alguns mobs que você consegue É... matando eles né E reparar que é uma outra coisa Que quando você tem equipamentos É... os seus equipamentos Conforme o tempo que você vai usando Eles vão se desgastando também Conforme o tempo né Fora outras coisas Que você talvez pode acabar morrendo E após você morrer Os seus equipamentos automaticamente vão ser quebrados É... então vai perder uma porcentagem lá Do seu equipamento E aqui você vem cá E você repara todos os seus equipamentos né Mas precisa de Barry Que é a quantia monetária aqui do jogo né É... Você também cara Pode ver É... os status né Do seu personagem Clicando C Como vocês podem ver aqui Eu tenho equipamentos Mas vocês vão entrar no joguinho Sem nenhum equipamento Vocês podem ver aqui A classe do seu personagem Se ele é lutador É... aqui a outra classe Bruiser Se ele é atirador Se ele é especialista Se ele é DPS Se ele é tanque né Aqui no lado esquerdo Aqui são os locais Para colocar os equipamentos né Tipo ó... vou mostrar aqui Ó... é... esse aqui é o emblema Que é colocado aqui Aqui é a espada Que é colocada aqui E o anel Que tem um... tem o colar Que tem o anel O anel da crítico E o colar da ataque né Isso aí vai... é do gosto de cada um A roupinha né Que é a calça Opa... a calça é aqui ó... E a camiseta E o elmo né Que é a bandana No caso do nível baixo Nível 1 E aqui você vai ver Que os status né Aumentaram do seu personagem Tanto quanto a defesa Ataque Vida Só não aumenta a velocidade A velocidade A velocidade Que tá no seu personagem Ela é padrão viu É... a velocidade Que você começa com ele É a padrão Cada personagem Tem uma velocidade Diferente Um pouquinho assim Beleza? E fora também É... caso você tenha dúvidas De como ver A sua barra de XP A barra de XP tá logo aqui Fora as suas habilidades Estão aqui né Você pode usar o teclado Pra atacar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Você clica nas suas teclas aí E você vai conseguir soltar os ataques Pra você ver qual nível Outro nível Que libera É... alguma skill É só você passar o mouse Em cima da próxima skill Que tá fechada E vai falar ali Requer nível 12 A outra requer nível 20 Requer nível 30 50 70 E a outra A última nível 100 Até o momento né E assim você consegue ver É... facilmente Quais Níveis À frente Você consegue desbloquear A sua skill né Porque eu vejo muita gente Perguntando no canal do Ajuda Fora que também Se você quer Sei lá Se você quer perguntar Uma outra coisa Referente a alguma jogabilidade Do jogo Tu pode dar Control O E vim aqui no canal de ajuda Aqui sempre vai ter Alguns tutores né Disponíveis Pra te ajudar Às vezes pode não ter Mas normalmente Sempre tem cara Também no Control O Pra algum spoiler do jogo Se você não tá encontrando Algum item de quest Tu pode vir aqui Aqui no GamePT Que normalmente tem Alguns players aqui E ao local adequado Pra você perguntar Algum spoiler De alguma quest Aonde tá Sei lá Tal item Aí tu vai e vem Pergunta aqui cara Porque não ajuda Infelizmente eles não vão Te responder isso aí cara Agora mano Uma outra coisa Bem bacaninha Que eu acho Do jogo do GLA É que é o seguinte cara Se você tem um notebook Você não precisa Utilizar o mouse É claro que quando Você tiver seu navio Que eu vou falar Dele logo depois Você vai precisar Do mouse Pra atirar né Atirar no mar Mas tirando isso Tu pode vim aqui Eu vou dar um exemplo Aqui que ó Estou esperando um macaquinho Vim aqui Aqui tem os macacos Aqui ó É Você pode clicar No 1 ou 2 né E no Já você É da tarde Nos inimigos Você pode clicar no tab Que eu vou bater no O loot O loot Você pode clicar Pra catar com o E Então é uma coisa Bem Bem de jogo mano Você consegue jogar O joguinho Sem utilizar o mouse Que é uma vantagem Que eu curti muito Do jogo Que você não precisa Ficar utilizando o mouse Ah eu vou utilizar o mouse Pra clicar Não preciso disso A não ser que você queira Atacar um mob específico Você vai ter que utilizar o mouse Porque se você for clicando no tab Ele vai ficar selecionando Até chegar no No bicho que você Tá querendo atacar Aqui na primeira ilha É Você pode encontrar esse NPC Logo aqui né Lá do direito Que além dele ser um NPC de quest Que ele pede algum item Pra você procurar Entregar pra ele E dar uma XP Ele também É um NPC Ele Você consegue comprar o que? Algumas armas Algumas roupas É E uma outra coisa também É que nem Não importa qual a classe No começo do seu personagem Até o nível 10 Lembrando que é até o nível 10 só Que não importa Se você escolhe Ah um sabre velho Eu acabei comprando um sabre velho Sem querer Mas o meu personagem é tirador velho Mas não importa Está aqui na descrição da arma Classe requerida Todas as classes Lembrando que é Só até o nível 10 Depois disso aí Você vai ter que pegar Alguma arma É Que Tipo Que é do seu personagem Se o seu personagem É atirador Tu vai precisar de uma arma Que é atiradora né Aqui tem um anelzinho Que dá um crítico Lembrando que também Você pode dropar De alguns específicos mobs Alguma arma Algum anel Entendeu? Tem a banana Calça Asbury tu vai conseguir Matando dos bichinhos Mesmo Do mapa Caso também Você queira Mandar uma parte Para o seu amigo É que nem nos outros jogos Você precisa clicar CTRL E o carinha Não quer parar velho Safado E o carinha Não quer parar Cara velho Aqui Aqui Caso você queira Mandar uma parte Para o seu amigo Você precisa Segura CTRL Com o botão direito Tem trocar Para você dar alguma coisa Para ele E convidar Para o O cara A pessoa que você Convidar Para o grupo Para vocês ficarem em PT Lembrando que em PT A XP é dividida né Dependendo de quantas players Tem na PT E o loot O loot É revezado Digamos assim É Alguém matou um macaco Tal pessoa Pegou A outra pessoa Matou outro macaquinho Agora a outra pessoa Vai pegar o loot Do macaquinho Entendeu? Então é sempre revezando O loot É Aqui na primeira ilha A gente não tem As dailies ainda A partir da segunda ilha Que vocês vão Vão ter as dailies Quests né Que é a missão diária E vai ficar um pouco mais fácil Para você conseguir Upar O seu personagem Fora que você ganha Pirata coin né Que você serve para pegar Outros itens aí Tem pessoas também Que começam o jogo E talvez não querem Aqueles personagens iniciais Que tem No joguinho né Mas para você conseguir Outros personagens Você teria que ter Chaves né Cadê? É Essas chaves Vocês podem conseguir Comprando né Na loja de gema Por 4 gemas Que uma gema Cada uma gema Vale 1 real Ou também É Nas missões especiais De golpando né Seja pelos antigos né Que são as conquistas Que você vai fazendo Pela história E você consegue Alguma chave E fazendo também A missão em si Que você tem chance De conseguir chaves Mas é bem difícil né Então é uma coisa muito difícil Fora que também Quando você abre O baúzinho né Os baúzinhos Tem as rotações Que ajudam né Certos personagens A vir mais fácil No baú Mas normalmente Quando você abre Pode vir 20 fragmentos De tal personagem Para desbloquear esse personagem Você precisa de 100 fragmentos E Quando você Você pode conseguir também né 100 fragmentos De uma vez De algum personagem Desbloqueando eles Caso você também Tenha muito azar Cada chave Que você vai gastando Até 14 Vai aumentando A sua chance De conseguir Um personagem 100% Ah eu abri 5 chaves Eu só ganhei 20 fragmentos De um personagem De personagens Eu queria 100 fragmentos Para liberar um Cara eu não consegui E agora Aí tu Na Mano quando chega na 14 A 14 A 14 Chave cara É 100% de chance De você conseguir um personagem Beleza? Só para deixar claro E essas missões aqui Que eu estou mostrando aqui Liberam apenas no nível 10 Entendeu? Cada missão Tem um nível específico Como vocês podem dar uma olhada Eu sou nível 11 Por isso eu tenho acesso a elas Eu já completei Porque eu tenho outros personagens né Que eu vou dar uma mostrada aqui Eu tenho alguns outros personagens Que vocês podem dar uma olhada aqui Tem alguns que Ainda eu não desbloqueei Quando você pega o fragmento De algum personagem Ele vai ficar assim Transparente E vai mostrar Quantos fragmentos Tem dele E quantos você precisa Para liberar aqui De todos São 100 E tem uma dúvida Talvez vocês podem ter Uma dúvida Que porra é essas estrelas aí E tá evoluir Vocês podem ver Que a minha Rina Depois de eu ter liberado ela Ainda continua contando Essas barrinhas Por quê? Porque os personagens Eles tem estrelas Conforme você vai evoluindo As estrelas Eles vão aumentar A sua força Acho que vai aumentar A sua ataque A sua defesa E a sua vida Eu não tenho certeza São apenas esses três Mas o que eu me lembro São apenas esses três E para evoluir Você precisa de mais Fregimento desse personagem Que vai mostrar aqui também Após isso vai desbloquear Aqui para você evoluir E precisa de dinheiro Para evoluir Personagens bronze E prata São mais baratos A diferença A diferença Desses personagens Com bronze e prata É que eles são um pouquinho Mais fracos Em relação a porcentagem Quando você evolui As estrelas deles E também Os personagens bronzes Que tem estrelas Em bronze e prata Os bronzes Eles lupam Três vezes mais rápido E o prata Duas vezes mais rápido E o gold É normal Uma coisa Que eu também esqueci De explicar para vocês É que estão iniciando o jogo Vocês clicam aqui Na lista de amigos Caso vocês não conseguem A lista de amigos É só vocês verem aqui Clicando F Vocês conseguem A lista de amigos Aparece aqui E o inventário Que vocês tem Para vocês adicionarem Um amigo seu É só vocês clicarem Com o botão direito Na lista Adicionar novo amigo E inser o nome De seu amigo E caso vocês verem Que o nome dele Ele está na sua ilha Porém o nome dele Está amarelinho Não está verde Porque o jogo Tem várias instâncias Normalmente Quando alguma instância Está lotada Tem outra instância Com outras pessoas Talvez ele pode acabar Indo para essa instância Sem querer Para você ir Para a instância dela Da pessoa Você precisa estar Em zona segura Após isso Vocês clicam com O direito No nome do Do seu amigo Vai estar lá Seguir Para a instância Alguma coisa assim Eu não lembro direito Ao certo Mas vai estar Alguma coisa especificando Nesse sentido Após isso Você vai ter a instância Da pessoa Conforme você for upando Fazendo as quests Talvez Por seu tir Do seu personagem Ser gold Talvez Acabe faltando um pouquinho A mais de experiência Então você vai ter que Acabar terminando De upar Ruxando mesmo Em bichos Pelo mapa Conseguindo matar eles Fazendo experiência Até você conseguir O nível 10 Que ao você conseguir Nível 10 Você vai conseguir O barco Do Upslap Que é o prefeito Da cidade Ele vai te dar o barco Acho que ele vai te dar As peças Após você conseguir As peças Você vai ter que vir No NPCAico E ele vai Montar Porque você Eu acho Eu não me lembro direito Porque tem um tempo Também que eu montei O meu barco E após isso Ele vai te dar um kit Kit de melhoria Aí depois disso Você vai embarcar Navio Depois de você ter conseguido O seu barquinho Deixa eu vir aqui Eu vou embarcar No navio Para mostrar para vocês Como que é Embarcar no navio Ah é Então uma outra coisa Também Que algumas pessoas Podem ter dúvida Como eu tive alguma vez No começo É na âncora Que você Vê os seus personagens Nessa âncora Aqui Que é o Nocais Todo lugar Em toda cidade A maioria das cidades Tem esse local Aqui Não necessariamente No cais Mas tem uma âncora No começo da ilha Porque você entrar Porque você sair Tem uma âncora E aqui mostra Os personagens Que vocês tem Aqui clicando Aqui nas abas Vocês vai poder Ver a lista De personagens Né Depois disso Você vai embarcar Navio Que você vai sair Da ilha Ou entrar né Após isso Vocês vão estar Na onde? No mar né Agora você vai ser Um pirata de verdade Porque que que é um pirata Fora do mar cara E também né Consecutivamente Você liberando Nível 10 E pegando o barquinho Você vai conseguir entrar No black market Onde é O que? É o comércio cara Lá você consegue Comprar Várias coisas Do jogo Vários itens Vários equipamentos Você vai entrar Aqui só pra mostrar Um pouquinho Pra quem não sabe Não sabe o que é Aqui você consegue Ver vários players Que esses players São de várias ilhas Eles estão espalhados Pelas ilhas Mas em cada ilha Tem um localzinho De black market Pra você poder entrar E se encontrar A partir do nível 10 Aqui nesses Dendermuchos Aqui Vocês conseguem ver Os itens Que tem né Clicando aqui Você vê Cabeça Que são os equipamentos Pra cabeça Pra pernas Pra arma Acessórios Emblemas Visual Roupa Que é skin Navegação Que também você quer evoluir Seu barquinho Comprar algumas armas No caso do barco Eu não vou explicar Necessariamente Como você evolui Porque no começo Você não vai conseguir Mesmo né Mas já adianto Que pra você conseguir Alguns itens Você precisa matar Os mobs No mar Que dropa Os itens E vai guardando eles Pra você Após isso Aí aqui Você vai ver Que aqui no Embaixo Tá mostrando É uma bússola Tá mostrando Um local Mas que local Que é esse aqui? Quinze quilômetros Se você clicar no M Que vai expandir seu mapa Ele tá mostrando O melhor local Adequado Para o meu nível Como vocês podem ver Aqui level 10 A 21 Né Se você clicar no mapa Você vai poder mudar O local Sozinho Que você quer Mas normalmente Quando você sai Entra Com seu personagem Que tá precisando De um pai Alguma ilha Na ilha do level Certo dele Você vai ver Que tá apontando Então você não vai ficar Perdido Perdido aqui Ah onde eu vou Pá Onde eu vou Pá Mas vocês também Podem ver o level De cada ilha Uma outra coisa Também que eu acabei Esquecendo de falar Porque não era comum Na minha época Quando eu comecei a jogar É que tem as TVs É que tem as TVs também Caso você queira ver Alguma TV aí Quando tá jogando Quando começou A jogar Você vem aqui E começa a ver As TVs que existem Aqui no joguinho Né Também É Caso você queira Um localzinho Pra guardar suas coisas Cada local É Cada bar Né Em cada ilha Tem stash No black market Também tem o stash Só pra avisar Que aqui é o local Onde você guarda seus itens É Essas outras abas Aqui é somente comprando Por barriers E se você é free Você vai ter somente Até aqui liberado Mais ou menos assim Aqui o resto Vai ser trancado Somente para quem é VIP Fora outra coisa também Que é uma vantagem Muito boa de VIP Que a sua estamina Pra você fazer as missões Né Porque cada missão Ela gasta um pouco de estamina Né A nível a missão Do começo Gasta somente uma estamina Né E sendo VIP A estamina Volta em 6 em 6 horas Já você não sendo VIP Sendo free Ela volta em 48 Em 48 horas Então é uma Uma puta vantagem Você ser VIP Aqui no joguinho Caso você queira Evoluir rápido Né Se você não quer ser VIP Não tem condições Tudo bem Você vai conseguir Fazer as mesmas coisas Que um VIP Faz Porém Você não vai conseguir Fazer com a mesma rapidez E lembrando também Que os eventos do jogo Normalmente são para VIPs Quem é free Não vai conseguir fazer o evento do jogo Teve uma exceção de algum evento O de Halloween Né No ano passado Que você conseguia fazer Mesmo não sendo VIP Por que? Tinha os mobs Que nasciam Os zumbis Que nasciam Tipo Você matava algum mob Em algum respawn Tinha chance de nascer um zumbi Então nesse zumbi Ele dropava uma moeda de Halloween Então você conseguia fazer mesmo Não sendo VIP Porém Normalmente os eventos aqui São de VIPs E você precisa de VIP Para poder realizar Então pessoal Uma das últimas coisas aqui Que eu acabei esquecendo de falar Em relação ao barquinho Você clicando C Com seu barquinho Você vai conseguir ver Os equipamentos dele Né E funciona do mesmo jeito Com o personagem normal Se você acabar morrendo no mar Os equipamentos vão ser quebrados E você vai ter que reparar A preço de Barry Uma dica também Que eu dou pro pessoal É o seguinte Você não precisa pegar Os seus equipamentos E tirar eles Né Você pega os equipamentos E tira eles da bag Você não precisa disso Você apenas É porque normalmente Quando repara Você repara no NPC E aqui você pode reparar Em cima do trade Tu clica aqui Cadê? Aqui ó Bem vindo A loja do mercado negro E tal Aqui ele fala a descrição E tem a lojinha E aqui tem os kits de reparo Caso você precisa reparar A sua navio Para encher a vida E tem para vender Você pode vender também E reparar as coisas Do seu navio Facilitando muito a sua vida Deixa eu reparar até Eu não tenho dinheiro suficiente Então de boa Uma outra coisa Que eu também Esqueci de falar É explicando um pouco A bússola Que você tem no seu inventário É... Vou mostrá-la aqui É... Vou exemplificar Vou falar Como ela funciona No mar Ela funciona assim Da seguinte forma É... Se você está... Exemplo Se ele está aqui Em log e tal Você está aqui em log e tal Beleza Aí você clicou na bússola Você vai vindo daqui Até... Aqui... Onde eu estou Que é a primeira ilha Beleza? Agora... Não enterra firme Funciona da seguinte maneira É... Você pode... Você pode entrar em qualquer lugar Aqui... Deixa eu mostrar aqui... Você pode entrar em qualquer lugar Aqui... Em qualquer lugar... Né... Se você usar a bússola Aqui... Você vai vir para um lugar De zona segura Que normalmente são as cidades Aqui... E o cooldown Para você... Reutilizar a bússola Eu acho que... É uma hora Se eu não me engano Então... Vocês tem que usar... É... Com muito cuidado... Né... Talvez para vocês quererem Ir mais rápido Ou se tiver... Em perigo... Claro que você vai ter que Primeiro matar os bichos Em volta de você Para poder usar Porque se eles baterem Você vai resetar Né... Porque eu vou... Vou mostrar aqui... Rapidamente... Quando essa barra... Encher... Tudo... Você vai ser teletransportado Para a zona segura Se algum inimigo te bater Essa barra vai resetar E vai começar tudo de novo Para você cancelar É só você andar Que você cancela de boa Beleza? Aqui no jogo Para você ficar recuperando sua vida É... Em forma... Em personagem Você precisa comer, né... E cada comida Especifica... Olha... Essa aqui... A coxa de carne No começo do jogo Alimenta seu personagem Por 10 minutos Curando 8 de vida Por segundo Ah... Quando você vai evoluindo Em cada ilha Tem outros tipos de comida, né... Que recupera um pouco A mais de vida E quando você tá Fora da batalha Recupera 4 vezes mais rápido Mas se você está em batalha Vai recuperar normalzinho O tanto da comida em si É... Existem também as ataduras Aqui nos NPCs É... Aqui... É... É... Essa aqui não tem, cara Essa aqui não tem atadura Mas de boa Também... É... Existe as ataduras, né... É... Que eu tô procurando aqui Cadê a minha? Essa daqui Essa aqui é a do nível 10 Mas conforme você for evoluindo Vai ter outras de outros níveis Que recuperam mais vida ainda E qual que é o seguinte A atadura, cara... É... Cure instantaneamente 2.200 pontos de vida Tempo de recarga São 300 segundos Isso aqui serve Se você estiver morrendo Você pode usar isso aqui Só que você tem um cooldown Pra utilizar novamente A cada level Que você vai evoluindo É... Digamos... No nível 30 Tem uma outra atadura Que é essa daqui, ó... Mandade pequeno, cara... Que é level 30 E recupera... 5.000 pontos de vida A recarga é a mesma Mas vocês tem que tomar cuidado Com a recarga, né... É bom utilizar Se você tiver quase morrendo Por pouco, lá Você utiliza E recuperar a vida instantaneamente, né... Você pode colocar... É... A comida aqui E... A... A... Atadura aqui Aí que você pode utilizar A hotkey Pra utilizar a comida É o menos E a hotkey Pra utilizar A atadura É o mais Do seu teclado Claro que você pode colocar A atadura no mais E a comida no menos, né... Você pode inverter Mas essa é uma boa dica aí também Pra quem tá começando aí Pra aprender já A se ligar nessas paradas Bom pessoal, uma última dica É aqui logo no começo Do launcher do jogo É... Como vocês podem ver Aqui tem as redes sociais Do Grand Line Adventures A mais importante Na minha opinião É o Discord Onde lá você pode ver Novas atualizações Do jogo, né... E uma outra... Hum... Também importante Igual o Discord Do GLA É o GLA Week Cara, que... É... Se você é iniciante Você vai curtir muito Esse site aqui Porque ele te dá spoiler De várias coisas nas ilhas Vários spoilers De personagens Ataques E muitas outras coisas Cara, eu recomendo muito Você dar uma olhada Nesse site aqui Se você for iniciante E caso você não seja iniciante Também, é uma boa Também dar uma olhada Cara, de forma geral Eu acho que eu expliquei Muita coisa Se eu acabei esquecendo Alguma coisa Vocês colocam aí Nos comentários O que vocês gostariam De saber também Que eu posso acabar Fazendo um outro vídeo Explicando Espero que vocês tenham gostado Vocês tenham aprendido Alguma coisa em relação A tudo que eu falei Se vocês forem iniciantes É claro Porque esse vídeo aqui É um objetivo Para os iniciantes Que estão querendo jogar Estão querendo aprender Algumas coisas relacionadas Ao jogo, né... Ao começo do jogo Pelo menos Como você se vira no jogo Porque tem pessoas Que estão querendo saber Algum tutorial inicial do jogo Não sabem o que fazer E acabou dando aqui Bateria Bateria 10% Mas tudo bem Se vocês gostaram do vídeo Se inscreva no canal Deixa seu like E é nóis Até a próxima Falou Tchau Tchau